O governo vai mudar a forma de calcular a inflação a partir de 2025. Segundo a equipe econômica, a meta será contínua, fixada em 3% ao ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o método é usado por países com economias consolidadas. Você efetivamente dá um horizonte de longo prazo para a autoridade monetária, independentemente das circunstâncias políticas. Veja só o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Você tem a inflação muito superior à do Brasil, na Europa. No entanto, eles mantêm a meta da União Europeia. E isso é trabalhado de maneira sóbria pela autoridade monetária, que sabe que não vai conseguir atingi-la de um ano para o outro. Isso vale para a Alemanha estar fazendo isso, a França fez isso, se a Inglaterra, que está com uma taxa elevadíssima, está fazendo isso. Você não abre mão da meta, você não trabalha com o ano-calendário.